43, processo 48.500, 615 de 2009, 78. Petição interposta pela Matos Associados, Constituição Relimitada, em face do despacho 403 de 2013, que conheceu e negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa em face do despacho 3.940 de 2012 da SGH, o qual revogou o despacho 3.097 de 2012 e reativou o registro para a relaboração do projeto básico da PCH São Tadeu II, de titularidade da empresa Probo Engenharia Limitada. Diretor relata o Dr. Romeu Donizete Fufino. Em 5 de outubro de 2012, a SGH, por meio do despacho 3.097, decidiu transferir para a condição de nativo o registro de titularidade da Probo Energia Engenharia Limitada para a realização do projeto básico da PCH São Tadeu II. Contra esse ato, a Probo Interposto Recursos Administrativos em 22 de outubro de 2012. Em 12 de dezembro do mesmo ano, em sede de juízo de reconsideração, considerando o exposto na nota técnica de 596 de 2012 da SGH, aquela superintendência, por meio do despacho, decidiu revogar o despacho 3.097, reativando o registro de titularidade da Probo. Em 21 de dezembro de 2012, a Matos Associados Consultoria Limitada, que também detém o registro para a elaboração do projeto básico da PCH, apresentou o recurso em face do despacho 3.940, solicitando a reconsideração da decisão da SGH. Em 19 de fevereiro de 2013, essa diretoria decidiu, por meio do despacho 403, conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto. Em 9 de agosto de 2013, a Matos Associados apresentou petição alegando a existência de ilegalidade na decisão da ANEL e solicitando a suspensão da análise do projeto apresentado pela Probo e realização de novo julgamento por esta diretoria. Em 11 de novembro de 2013, a PGE concluiu pela nulidade do despacho 3.940, 2012. Em 5 de dezembro de 2013, após ser instado a se manifestar sobre tal situação, a Probo apresentou suas considerações ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um pedido de reconsideração à petição interposta pela Matos em face do despacho 403 de 2013, que conheceu e negou o provimento ao seu recurso em face de outro despacho, o 3.940 de 2012. A Procuradoria exarou um parecer 549 de 2013 acerca do tema. Essencialmente eram dois dos principais pontos apontados pela peticionante. O primeiro era de que houve uma afronta ao princípio da isonomia, dado que foi dado cópia do processo à sua concorrente, por outro lado, lhe foi negado cópia do processo quando ela fez esse mesmo requerimento. E o outro ponto foi de afronta ao devido processo legal, porque ela não teria sido intimada da reativação do registro ativo do seu concorrente. A Procuradoria, em relação ao primeiro ponto, entendeu que não houve afronta à isonomia, dado que os pedidos de cópia se deram em momentos diferentes do processo, sendo que no momento em que foi dada a cópia para o seu concorrente, ainda não haviam os projetos básicos aprovados. Ao passo que quando ela, Matos, foi fazer o pedido, uma das partes já havia apresentado o projeto, e nos termos da nossa norma, nessa janela, não se concede cópia do processo. Então, entendeu a Procuradoria que, em relação a esse ponto de ausência de isonomia, não havia que se dar aprovimento a essa petição. Por outro lado, ela apontou uma irregularidade, que seria a sua não intimação da reativação do registro ativo do seu concorrente. Nesses termos, a Procuradoria entendeu que, de fato, houve uma afronta ao devido processo legal, opinando pela anulação do despacho, para que se deprêve a manifestação da peticionante em relação à reativação do registro ativo do seu concorrente. Aprovo, obteve registro ativo para a elaboração dos estudos de projeto básico da PCH São Tadeu II, em 30 de março de 2009, tendo sido estipulado a data de 30 de março de 2010, com o prazo de entrega. Tal prazo foi prorrogado, inicialmente, para 30 de março de 2011, em seguida para 7 de julho de 2011, data em que foi entregue o projeto básico da PCH. Esse não foi aceito, tendo sido oportunizado a reapresentação dos estudos, o que foi realizado tempestivamente em 21 de dezembro de 2011. Entretanto, em 5 de outubro de 2012, a SGH, por meio de despacho 3097, decidiu transferir para a condição de inativo o registro da PROP pelo não encaminhamento de informações solicitadas. A empresa interpôs recursos administrativos contra essa decisão, o que conduziu a SGH a revogar sua decisão em sede juízo de reconsideração em 12 de dezembro de 2012, por meio do despacho 3940. Em sua petição, a Matos Associados apresenta considerações acerca de supostas ilegalidades na reativação do registro de sua concorrente e sobre alegado cerceamento de defesa e falta de tratamento isonômico por parte da ANEL. A empresa alega que, no processo que resultou na publicação do despacho 403, houve cerceamento de defesa pelo fato de terem sido e deferidos seus pedidos de acesso aos autos do processo de seu concorrente. Aponta ainda, suposta falta de isonomia, uma vez que a PROP teria obtido cópia integral do seu processo. A empresa insurge-se também contra o fato de que, apesar de ter solicitado a retirada do processo de pauta da véspera da respectiva reunião pública de diretoria e de ter informado em sua sustentação oral a situação aqui descrita, ainda assim, a agência optou por deliberar sobre o seu recurso, decidindo manter a decisão da SDH. Ao final, a Matos solicitou que seja anulado, em razão do flagrante cerceamento de defesa e de violação ao princípio da isonomia, a decisão administrativa atacada neste ofício, qual seja o ato da diretoria da ANEL, nº 403, do despacho, publicado no diário no dia 26 de 2 de 2013, por meio do qual foi mantido o ato administrativo da SDH, que tornou sem efeito o despacho 3097, transferindo o registro da PROP limitada na condição de inativo para ativo. Também pleiteia que seja determinada a imediata suspensão da análise do projeto apresentado pela PROP limitada, até que se julgue a legalidade do seu registro, e também que seja concedida a oportunidade de novo julgamento pela diretoria da ANEL em respeito da isonomia e direito de ampla defesa, dispensando o mesmo tratamento que foi concedido à PROP limitada, isso é, livre acesso às notas técnicas, ofícios, pareceres, que subsidiaram a decisão da SDH e diretoria indispensáveis para a elaboração da sua defesa. Inicialmente, cabe esclarecer que o termo de fornecimento de vistas e o cópia de processo apresentado pela Matos Associados, com o documento 5 em sua petição, que indica que a PROP teve acesso ao seu processo, está datado 17 de outubro de 2011. Nessa ocasião, o registro da Matos Associados encontrava-se inativo e já havia transcrito, transcorrido mais de um mês que a empresa havia sido notificada desse fato, sem ter apresentado qualquer manifestação contra essa situação. Dessa forma, considerando ter sido ultrapassado o prazo para interposição de recursos, não havia motivos para a SDH deixar de conceder cópia ou vistas do processo, visto que esse não cumpria mais os requisitos para ser considerado reservado. Destaco que apenas em 23 de novembro de 2011, de forma intempestiva, é que a Matos Associados interpôs recursos administrativos contra a inativação de seu registro. Já a Matos Associados solicitou cópia do processo de sua concorrente em três ocasiões. Na primeira, em 28 de outubro de 2011, a norma de organização número 15 definia tratamento reservado para os projetos básicos de aproveitamento e deleto nas fases de registro, aceite, análise e aprovação. Assim, considerando que nessa ocasião, o projeto básico da PCH, elaborado pela Provo, engenharia e encontrava-se em adequação, após não ter sido aceito, a SDH agiu adequadamente ao negar o pedido de cópia. As demais solicitações apresentadas em 17 de dezembro de 2012 e 20 de fevereiro de 2013 foram realizadas já após a revisão da norma de organização número 15, realizada em 18 de dezembro de 2012, quando se passou a conferir tratamento reservado aos processos referentes ao projeto básico de aproveitamento hidrelétrico apenas no período compreendido. Entre a entrega do primeiro projeto até a entrega de todos os projetos concorrentes na SGH. Como a Provo já havia entregue seu projeto básico e a Matos Associado não, novamente foi adequado o tratamento reservado conferido a SGH ao processo da Provo Engenharia. Entretanto, identifico que foi concedida de forma inapropriada cópia do processo da Matos Associado em 9 de março de 2012 pela Secretaria-Geral para terceiro interessado, o qual é importante destacar, não se identificou como representante da Provo. Tal situação ocorreu conforme a análise preliminar de minha assessoria, porque o processo, ao ter deixado de ser identificado como reservado, após a não apresentação de recursos de forma tempestiva, quando dá inativação do registro da empresa, não teve essa classificação alterada quando dá decisão da diretoria anulando o ato da SGH. Para evitar a repetição desse tipo de caso, o procedimento atual de pedidos de cópia envolve necessariamente a consulta da SGE, da SGH sobre se o processo encontra-se reservado ou não. Ou seja, essa questão já foi sanada. Tal fato, entretanto, não pode ser utilizado como justificativa para que a Matos Associado tenha acesso ao processo da Provo. Em primeiro lugar, porque a cópia fornecida pela SGH, a Provo em 17 de outubro de 2011, se deve de forma adequada, conforme mencionado anteriormente, se deu de forma adequada. Em segundo lugar, porque o interessado que obteve cópia do processo da Matos Associado em 9 de março de 2012, não se identificou como sendo da Provo. E assim, não há como determinar pelos autos o destino dessa cópia, nem que a Provo tenha tido acesso a ela. Finalmente, e mais relevante, porque não identifico o prejuízo nesse caso, uma vez que a Matos ainda não havia entregado o projeto básico da PCH São Tadeu, entregue, situação que perdurou até o momento, e por quê? Segundo os relatórios encaminhados até a ocasião do fornecimento das cópias, seus estudos ainda se encontravam na fase de coleta de dados, não tendo sido realizada qualquer atividade relativa aos estudos preliminares ou finais. Assim, não haveria como a Provo se beneficiar de qualquer informação técnica contida no processo da Matos Associados. Ademais, a Provo entregou seus estudos cerca de dois anos atrás, e conceder cópia de seu processo neste momento para a Matos Associados poderia revelar informações essenciais do projeto básico elaborado. ferido aí sim o aspecto concorrencial do processo de forma significativa. Com relação à acusação de cerceamento de defesa, a PGE, a analisar o processo identificou a ocorrência de afronta ao princípio do contraditório da ampla defesa. Não em relação ao processo que culminou à publicação do despacho 403 de 2013, conforme alegou a Matos Associados, mas no relacionamento com relação ao despacho 3940-2012. A PGE concluiu que, tratando-se de processo concorrencial, em que uma das empresas havia sido excluída, sua reinclusão demanda prévia ciência de outra competidora a fim de que alegue o que entender de direito. Dessa forma, afirma carecer de validade o despacho 3940-2012, pois a revogação do despacho 3097 demandaria prévia manifestação da empresa concorrente, o que não ocorreu. Estado a se manifestar sobre esse posicionamento, a prova pondera que, mesmo que a concorrente conhecesse seu processo e sua defesa administrativa, não haveria o que explorar, haja vista que o assunto ora julgado não abria margem para discussão sobre a concorrência, tendo sido discutidos tópicos meramente técnicos, sem relação nenhuma com a Matos Associados. Entretanto, a manifestação da prova não afasta o entendimento de que houve, de fato, uma ilegalidade no processo pelo fato de uma concorrente não ter sido, não ter tido oportunidade de exercer seu direito de contraditório e ampla defesa com relação à reativação do registro da concorrente. Portanto, o despacho 3.940 deve ser anulado, tornando sem efeito as decisões posteriores no caso do despacho 403 de 2013. Assim, o processo deve retornar ao momento anterior à emissão desse despacho a SGH. Deverá intimar a Matos Associados a apresentar as suas considerações sobre o exposto na nota técnica 596 de 2012, que recomendou a revogação do despacho 3.097. Então, do exposto que consta do processo, voto por conhecer e dar o aprovamento parcial à petição apresentada pela empresa Matos Associados, consultoria limitada, em face do despacho 403 de 2013, no sentido de anular o despacho 3.940 de 2012, emitido pela SGH, o qual revogou o despacho 3.097 e reativou o registro para a elaboração do projeto básico da pequena central hidrelétrica São Tadeu 2, de titularidade da empresa Público Engenharia Limitada, tornando sem efeito as decisões posteriores. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar o aprovamento parcial à petição apresentada pela empresa Matos Associados, consultoria limitada, em face do despacho 403, no sentido de anular o despacho 3.940 de 2012, emitido pela SGH, o qual revogou o despacho 3.097 e reativou o registro para a elaboração do projeto básico da pequena central hidrelétrica São Tadeu 2, de titularidade da empresa Provo Engenharia Ilimitada, tornando sem efeito as decisões posteriores. Próximo item. Sous-titrage Société Radio- och